Mulher Mulher tem que ser tratada no leite e no mel Tapete vermelho, joias a granel Perfume importado só pra andar Mulher tem que ser tratada como uma princesa Com banho de loja e salão de beleza E ficar por cima pra poder olhar Mulher tem que todo dia o homem bajular Levar café na cama e vinho no jantar A luz de velas e amor de sobremesa Mulher, tu és inspiração para esse poeta A frase mais perfeita na medida certa A tua existência é minha fraqueza Mulher Mulher, eu tô chegando agora, acaba no mundão Me mata de desejo, fogo e paixão Vem me dar teu calor Mulher, meu mundo todo gira em torno de você Estou apaixonado, quero nem saber Só quero o teu calor Mulher, tem que todo dia o homem bajular Levar café na cama e vinho no jantar A luz de velas e amor de sobremesa Mulher, tu és inspiração para esse poeta Mulher, tu és inspiração para esse poeta A frase mais perfeita na medida certa A tua existência é minha fraqueza Mulher, eu tô chegando agora, acaba no mundão Me mata de desejo, fogo e paixão Vem me dar teu calor Mulher, meu mundo todo gira em torno de você Estou apaixonado, quero nem saber Só quero o teu calor Mulher, eu tô chegando agora, acaba no mundão Me mata de desejo, fogo e paixão Me mata de desejo, fogo e paixão Vem me dar teu calor Mulher, meu mundo todo gira em torno de você Estou apaixonado, quero nem saber Só quero o teu calor Minha mulher 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 Obrigado.